E foi revelado o tempo final de The Marvels, e se for esse tempo aqui, esse filme tem tudo pra flopar. Eu vou te falar o que que tá acontecendo e vou dar a minha opinião aqui agora nesse vídeo. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, pra te contar esse vazamento envolvendo The Marvels, que até ganhou um segundo trailer, né, nessa última quinta-feira, mas cá entre nós isso não foi um trailer, né, foi um revival, né, um veja o que aconteceu anteriormente, né, meio que dando pra galera que a Marvel percebeu que muita gente não sabia quem era a Miss Marvel, quem era a Monica Rambeau, e aí teve que explicar pra eles quem são essas pessoas, né, e meio que falar assim pra eles, ó, assista Wandavision pra você ver a Monica Rambeau, assista a série da Miss Marvel, né, pra ver a própria Miss Marvel e você poder chegar nesse filme aqui no mesmo ponto onde a galera que tá acompanhando as últimas produções do UCM tá. Porque pra quem não assistiu as séries do Disney+, olha pra esse filme e fala, tá, a Capitã Marvel eu sei quem é, mas essas outras duas, de onde surgiram, né, e elas apareceram aí, e a Marvel meio que sentiu que precisava mostrar isso pra galera. Então assim, eu nem me ocupei a trazer esse trailer aqui, que realmente, tirando um momentinho ou outro de cenas inéditas, não tinha muita coisa, né, vamos falar a verdade, então eu nem trouxe aqui pra vocês. Mas o que eu tô trazendo aqui hoje é relação, em relação, a o tempo do filme, que ainda não tá 100% fechado, né, o filme estreia em novembro, mas até lá a gente pode ter algum tipo de mudança, mas se acontecer o que tá acontecendo aqui agora, eu vou mostrar pra você por que que esse filme pode ser um fracasso. Mas antes, já deixa um like nesse vídeo aqui, pra ajudar a gente. Ô cara, a voz tá indo embora, gente, o que tá acontecendo? Mas antes, deixa um like aqui nesse vídeo pra ajudar a gente a chegar pra mais pessoas, né, quanto mais like, mais o YouTube entrega esse conteúdo para outras pessoas, outros fãs da Marvel, das Marvels, né, poderem assistir a gente aqui, conhecer o nosso trabalho. Então vamos lá, segundo vários insiders, o filme tem menos de uma hora e quarenta. Mais precisamente, uma hora e trinta e oito com os créditos, uma hora e trinta e três sem os créditos. Gente, um filme de herói com uma hora e meia. Tem chance de estudar bom? Sério, para pra pensar. Bom, primeiramente, eu não vou ser o rígido aqui e vou falar, obviamente, isso vai dar errado e tal. Mas sabe um filme de herói que só tem uma hora e trinta e sete minutos? Um minuto a menos que esse filme é Venom 2 Tempo de Cardificina, que tem uma hora e trinta e sete minutos. E assim, pelo menos para mim, foi um filme muito ruim. Por quê? Entre vários dos motivos, eu nem acho que as piadas do filme sejam o grande problema. Eu acho que o grande problema é um filme de herói, onde o vilão e o herói, no caso lá o Venom e o Cardificina, eles só se enfrentaram uma vez que foi a luta final do filme. Só uma vez. Nos outros filmes de herói, você sempre tem uma primeira batalha menor, e aí depois você chega na grande batalha final ali, certo? E aqui não. Então a chance disso se repetir com um filme muito comprimido é isso. A gente não ter muita ação. Por quê? Filme de herói, me desculpa, mas tem que ter ação. Se não tiver ação, não é filme de herói. Claro, tem toda a parte dramática da história que tem que ter, esse filme vai ter, né? A Capitã Marvel percebendo que abandonou a Mônica Rambeau, a Maria Rambeau, tendo toda essa questão do passado dela, a própria Miss Marvel vindo e entrando nesse grupo e vendo as ídolas dela, principalmente a Capitã Marvel, vendo a ídola dela e trabalhando ao lado dela. Eu acho que esse lado vai ser muito bacana. Só que aí, segundo os insiders, o que está acontecendo? Eles tiraram a parte do musical do filme. Aquela parte que seria naquele planeta Aládina, que seria cantado, né? Seria um trecho do filme musical. Mas, pô, 1 hora e 38. Ia ter 20 minutos de musical para o filme ter 2 horas? 20 minutos de musical? Mesmo assim, o filme não seria muito maior por causa do musical. Porra, vai ter 20 minutos de música? Acho que não, né? Aí não vira nem filme de herói, aí vira um musical mesmo. E não é pra isso que a gente tá indo no cinema. Eu nem sou contra, né? Tem gente que falou, tem gente falando, ah, eu não gosto de musical, então eu acho ótimo que tenha cortado. Pra mim, esse nem é o problema. Eu acho que o problema mesmo é você não ter ação. E filme de herói sem ação pode virar um problema. Então tem que ter confronto entre as heroínas e a vilã dar bem. Se não tiver confronto, só tiver a luta final, a chance de dar ruim é muito grande. É claro que eu espero que o filme vá bem. Eu quero muito que ele vá bem. Eu tô até animado pra esse filme. Eu acho que o roteiro dele que vazou é interessante. É um roteiro bacana. Liga com incursões. Ou seja, vai ligar com a parte multiversal da Marvel, né? Por causa das incursões, que vai ser importante pra Kang, Guerras Secretas. Pô, bacana demais. Mas o tempo muito reduzido me preocupa. É o menor filme, se isso se confirmar, é o menor filme da história do universo cinematográfico da Marvel. Vale lembrar que Venom 2, né? Não faz parte do UCM, né? Do universo da Sony, que não tem nada a ver. Então, é complicado, né? Mas essa é a minha opinião. Você pode deixar a sua. Você pode se inscrever no canal pra não perder nada de The Marvels, nada do universo cinematográfico da Marvel. A gente tem trazido muitas notícias aqui pra você. Como essa que tá aqui do lado, envolvendo o reboot que o UCM vai sofrer daqui pra frente. Sim, um reboot tá se aproximando. Um novo UCM pode tá chegando. E você descobre tudo aqui nesse vídeo.